Música Música Chegamos em Porto Alegre, descansamos essa noite, conseguimos treinar aqui no CT do Grêmio E agora a gente inicia um deslocamento até Arechim, vai durar mais umas 6 horas É uma reformulação, uma reconstrução de grupo, de ambiente, uma reformulação necessária no clube E a gente está conduzindo ela da forma mais equilibrada possível Sabendo que a gente ao longo da competição vai se forjar uma equipe competitiva e equilibrada para jogar essa competição tão importante A gente vê através das redes sociais, dos comentários da Nação Azulina, que o torcedor também virou a chave A gente teve as dificuldades no começo do ano, mas agora virou a chave completamente Apoio incondicional à comissão técnica, diretoria, aos jogadores Mais do que nunca é fazer valer a união e força que tem no clube Com certeza, juntar forças, entender as adversidades que a gente está vivendo Mas ter elas como combustível, para a gente poder virar a chave, como você falou E fazer um CSA forte Um CSA que vai entrar na competição buscando acesso Fazendo valer a trajetória e a história desse clube tão vitorioso Nesse primeiro momento nós já distribuímos melhor a carga durante a semana Então, dois dias antes do jogo já foi também mais controlada Justamente para tirar um pouquinho do desgaste dessa viagem Nesse tipo de logística, a gente sempre prioriza muito a questão do sono Então, hoje o treino já foi um pouco mais tarde Até porque ontem, com a chegada uma hora da manhã aqui em Porto Alegre A gente estendeu um pouquinho para eles terem um descanso um pouquinho mais Um pouquinho não, mais longo E hoje sim, treinar aqui no final da manhã E aí já almoçar e seguir caminho para a Erechim Então, é sempre priorizando o sono, a alimentação E aí sim, dosar bastante a carga de treino nos últimos três dias que a gente fez E mais do que nunca, nessa viagem longa de ônibus É tentar fazer o trabalho também fora de campo Para tentar manter esses jogadores alinhados e prontos para a partida de sábado Isso, é sempre com muita conversa, tendo feedback deles também Para que a gente possa tomar sempre as melhores decisões Porque, querendo ou não, é eles que entram em campo, precisam estar bem Nós vamos pegar um campo também bem pesado Então, isso tudo foi bem distribuído durante a semana Conversado com eles, conversado com o Christian Para a gente tomar sempre as melhores decisões em relação à recuperação desses atletas E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.